Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu estou aqui hoje para fazer um tour do meu condomínio para vocês, para mostrar onde eu vivo, como é o lugar que eu moro, tá bom? Vamos lá? Aqui é a entrada do condomínio, temos um portão eletrônico, umas câmeras para manter a segurança do local. Aqui nós temos vários, vários condos, townhouse, apartamentos, como vocês queiram chamar. Aqui é bastante arborizado, tem bastante verde, bastante grama. Aqui eles mantêm o landscape, que é o cultivo das flores, da manutenção do jardim, bem limpinho e organizado. Aqui é onde a gente recebe as nossas cartas, aqui é o meio, o quiosque que eles falam, né? Cada um tem o seu compartimento de estar pegando as suas cartas, com fechadura e tal. Aqui é uma das ruas, esse condomínio tem duas ruas, aqui é uma das ruas. As árvores, se vocês notarem, elas estão começando a florir, nós estamos entrando na primavera. Eu amo demais a primavera, amo o verão, adoro o sol, o calor. E a gente está finalizando um período de muito frio aqui. Graças a Deus, a primavera está chegando e com isso o verão também. Bom, agora eu vou levar vocês ali para o lugar que a gente deposita o nosso lixo. Aqui é muito organizado. E claro que para manter também um pouco da organização, eles possuem câmeras, né? E tem uma placa ali que diz se você jogar, se você deixar o seu lixo para fora do container, né? Que são esses grandes lugares de jogar o lixo, eles vão te dar uma multa de 500 dólares se você deixar o lixo para fora do container. E ali, ó, tem uma câmera para vigiar você, se você colocar fora do lugar. Aqui é tudo protegido com câmeras. Aqui é a outra rua do condomínio. E aqui já começa a questão também da higiene com as fezes dos animais. Aqui para todo lugar nós temos esse lixinho para colocar os cocôs dos cachorros. Aqui nós temos um morador bem especial que nos protege. Então, temos uma polícia que mora aqui. Eu vou entrar aqui no meio para vocês verem como é entre um condom e outro, né? Entre um townhouse e outro. Como eu disse para vocês, ó, muito bem arborizado. Aqui é muito gostoso de ficar no final do dia. Ó, muito, muito bom. Vocês podem notar também que cada morador tem o seu... Aqui a gente fala backyard, né? Que é o seu quintalzinho, né? Com o seu portãozinho. Gente, essa árvore aqui, ela fica maravilhosa quando ela solta as flores dela. Muito linda mesmo. Tudo gramadinho. Aqui, eu gosto muito de morar aqui. Aqui é muito calmo. Aqui você não escuta som alto para atrapalhar o seu sono. Vamos vir aqui e vamos seguir naquela rua que a gente já estava. Gente, olha a árvore aqui do Natal. Ela dá essas florzinhas o ano inteiro. Eu vejo essas bolinhas vermelhas o ano inteiro. Eu acho tão bonitinha. Eu amo. Então, vamos continuar com o nosso tour. Vocês vão perceber que tem... Agora deve ser meio-dia, meio-dia e meio. E tem vários carros. O pessoal, a maioria dos moradores trabalham home office, né? Que é trabalho em casa. Olha essa árvore dando... Engraçado que essas flores, elas depois vão virar folhas. As folhas das árvores. Temos também, nesse condomínio aqui, boa iluminação. Temos postes, né? Para todos os lados aqui. Para que você possa passear com o seu cachorro à noite. Para que você possa se sentir seguro. E tem aqueles anjinhos ali também, olha gente. Gente, eu vou dizer para vocês. Esses anjinhos são bem encapetadinhos. Eles vão nos meus vasos de flores. Ou nos meus vasos de ervas. E eles destroem tudo. Eles querem arrancar tudo para comer. Ó, temos mais um lixinho para cachorro aqui. Para o cocô, né? Do cachorro. E cada building, a gente fala building, né? Cada sessão, na frente das portas, tem outro jardim também. Geralmente é o gramado. Essa grama, ela está assim, porque no inverno ela seca. Mas depois, daqui a pouquinho, ela está verdinha novamente. Agora a gente vai ali, aonde fica o parquinho dos cachorros. É ali onde eu trago a pipoca, a solfe. Para elas fazerem o xixizinho, o cocôzinho. Ó, mais um lixinho. Para você depositar o cocô do seu cachorro. Tem um carro aqui muito legal. Mas ele está coberto, senão eu ia mostrar para vocês. Então, vamos lá. Vamos no parquinho da cachorrada. Geralmente, algum dos moradores deixa bola, deixa brinquedo. Para quando o outro cachorro vem, ele possa brincar. Então, a sofia adora aquela bola que está lá dentro. Ela ama uma bola. Ó, começando a florir. Ai, eu sou apaixonada pela primavera. E pelo verão também. Ó, tem umas regras, né? Que você tem que seguir. Ah, gente. Isso aqui, ó. Também tem cobra venenosa. Eu morro de medo. Já dei de cara com uma, viu? Já dei de cara com uma. Aqui tem um banquinho. Para enquanto o seu cachorro for brincar ou fazer as necessidades, você pode ficar aqui sentado. Tem, eu esqueci o nome disso aqui. Aquele negócio que o cachorro adora fazer um xixizinho, né? Inclusive, foi feito para eles. Hidrômetro, né? Seria isso aqui? Me fala aí nos comentários se é isso mesmo. Aí tem um brinquedinho. Tem uma bola. E mais lixinhos. Então, aqui não tem desculpas para o dono não catar o cocô do cachorro. Ó, consegue escutar? O único barulho que vocês conseguem escutar nesse local é pássaro. Eu amo morar aqui. Eu sou suspeita de falar porque eu amo morar aqui. Então, vamos seguir. Eu vou levar vocês agora para conhecer a piscina do condomínio. A piscina, no momento, ela está fechada porque nós não saímos do período frio ainda para eles abrirem a piscina. E a piscina, eu creio que ela vai ser aberta no final de março, início de abril. Ó, tem um local para você colocar suas bicicletas e mais um aviso de cobra venenosa. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando está andando por aqui. Por quê, pessoal? Aqui é muita árvore, muita mata por perto. Então, não tem como, né? Os animais, eles aparecem mesmo. Espero que não apareça por agora. Aqui tem um jardim. Você pode vir também com o seu animalzinho. Ou você pode trazer um livro. Olha essa árvore, ela está ficando linda. E você pode trazer um livro, sentar ali no banquinho. Isso aqui tudo são rosas. Daqui a pouco isso aqui está floridinho de rosas. Vermelhas, brancas. De todas as cores. Essa árvore aqui, ela estava pura flor. Agora ela já está saindo as folhinhas dela. Olha aqui para vocês verem. Tem um banquinho que você pode sentar aqui na maior calmaria. E ler o seu livro. Ou trazer o seu iPad, o seu computador e trabalhar aqui. Eu vou ficar caladinho para vocês ouvirem o som, o barulho. Não é um silêncio? Esse lugar é muito silencioso. Ele é muito tranquilo de viver. A vizinha fez um jardinzinho aqui. Que gracinha. Muito bonitinho. E aqui é onde fica a piscina. Está avisando aqui que ela está fechada. Tem uma parte aqui que é onde você faz piquenique. Você põe a mesa e cadeira. Para você estar desfrutando de um dia aqui. A piscina ali. Ela está coberta ainda. Temos uma churrasqueira aqui também. Se você queira fazer um churrasco. Lá os banheiros da piscina. Deixa eu filmar aqui para vocês. E ali é a nossa piscina. Ela não é tão grande. Mas ela é ótima. Ela é ideal. Por que ela é ideal? Aqui, pessoal. Os moradores. Eles não são como nós. Brasileiros. A gente vai para a piscina. Aquele tanto de gente. E é fazendo piquenique. Aqui não. Eles são mais reservados. Sabe? Eles não ficam muito para fora. Esses jardins. Esses quintais deles aqui. Raramente você vê. Ali tem uma porta aberta. Mas raramente você vê as pessoas do lado de fora. É interessante demais. Meu marido fala que praticamente somos nós que ficamos. Que aproveitamos. Eles têm toda a cadeirinha, banquinho para sentar. Mas eles quase não usam não. Aqui seria o fundo do condomínio. Que tem mais casas também. Mas a gente vai passar por aqui. Por esse meio aqui. Vocês podem perceber que não tem ninguém para fora. Nem o vizinho conversando com o outro vizinho. Isso aqui é muito raro aqui. Olha essa árvore. Ela começou na florida bem. Aqui você não vê, sabe? As pessoas. É muito raro. Você vê um vizinho conversando com o outro. E batendo papo. Indo na casa do outro. E fazendo sofoca. Não. Aqui você não vê muito isso, não. E aqui nós saímos na outra rua. Tem para lá. Onde eu fui para a piscina. Vocês podem ver também. Pode notar o quão é limpo. As ruas são bem limpas. Você não vê sujeira. Em lugar nenhum. Isso é muito legal. Muito interessante. Aqui, pessoal. Tem uma taxa de condomínio, é claro. É uma taxa de 300 dólares. E nessa taxa que você paga, está incluso água, está incluso lixo, a coleta de lixo, está incluso a manutenção do jardim, da piscina, do portão. E toda a manutenção das casas, dos condos, dos townhouses para o lado de fora. Isso quer dizer que se precisar de uma pintura, eles fazem a pintura. Se precisar trocar o telhado, eles trocam o telhado. E vamos passar por aqui. E tudo por conta desse, a gente chama aqui de HOA, que é esse fundo que eles coletam, esse dinheiro, para ter essa manutenção. Eu acho que super vale a pena porque eu só preciso preocupar com a manutenção da minha casa para o lado de dentro. Para o lado de fora, eu não preciso me preocupar. Então, isso é muito bom. Isso traz uma tranquilidade a mais, né? E sem falar que aqui é muito seguro, aqui é muito centralizado. Temos supermercado, Starbucks, lojas de roupa, calçado. Tudo, tudo aqui pertinho. Tudo aqui pertinho. E eu sou muito feliz de morar aqui. Eu gosto muito de morar aqui. Me sinto segura. E me sinto feliz de poder morar neste lugar. Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tour pelo meu condomínio. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.